Eu quero gravar mais vídeos pra vocês, junto com o Moço Alves Vai, fala Qual é o seu personagem, Alves? Tá bom O que o seu vai? Alves, o que o seu vai? Não, não, sou de longe Vai, Alves, fala Tô com vergonha É que vai mostrar pro mundo Não, mas é assim mesmo, eu quero mostrar Não, eu quero Caramba, sai de vergonha E começa, Abatai Sai, vai embora Ai, Tati Tá bom Nossa, eu quero ter um Fireball, gente Nossa Ora, ora Ora Ai No fulim Eu quero que você vá nesse fulim Ah, que burro Sai, Tati Vai, Tati Vai Jutu Vai, Jutu Vai Jutu Vai Jutu Vai Jutu Vai Jutu Vai Jutu Sai daqui Jutu Não gosto de você não Não, mas eu fui pro outro lado Tá levando o shuriken aí daí? Vem pra cá medroso! Medroso, é você que é medroso! Não medroso, eu morri, então vem pra cá! Vem, 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 vem! Ó! Sou medroso! Vai reto! Vai reto! Vai reto! Uh! Ah! Pode girar! Girar é feio! Vai! Medroso! Uau! Uau! Ah, é assim ó! Faz o conjunto! Fale, fale, fale Spawner! Se eu falo, fale Spawner! Ah não, mentira! Consegui, mentira! Ô galera, você tá vendo isso aí? Você tá vendo aqui? Olha aqui a mão assim! Tá errei! Mentira! Vai! Vai! Ah não! Você perdeu pouca vida! Vai! 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 Oxe, dorou! Dorou! Onde já foi o minuto, Tia? Dois? Nossa! Só dois, né? Só dois ainda! Só dois ainda! Tô! 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 Nossa! Terminou com uma cotovela bonita! Não! Mentira! Tô! 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 Quero! Tô! Eu sou um coroa último! Tô! Mármore! Tô! Tô! Então, que cenário você escolheu, Adilson? Que cenário você escolheu? Sinais? Não, que cenário você escolheu? Eu não escolhi nenhum cenário. Eu escolhi vocês. Eu não sabia, eu não sabia. Eu não sabia, eu sabia que sabia. Eu não sabia. Eu vou saber, tá bom? Vou passar bem então. Vai! Certo, Adilson, vai! Vai! Vai, homem! Vai, homem! Você tem que perder a paribol junto com você também. Uh! 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 Shidori! Oh, louco! Esquizando! Vem cá, irmão! Não, eu tinha que subir aqui. Shidori! Tô louco! Moça, onde você subiu, né? Não sei. Vou dar foco em retro. Moça! Shidori! Homem é drogas, hein? Tô vendo aqui Onde que vai? Onde que vai? É a mesma coisa que pode acontecer Medrosa hein Sobe aqui Não quer medrosa Shidori Vai Shidori Vai dizendo Shidori É mentiroso Tatsuya Shidori Errou Errei Como assim? Toma Toma Não Não vou pra dentro não Vai chover Foi um bom jeito Ah Tava pegando fogo Tava pegando fogo filho Vai Mas pega aqui o navacinho Você tá cheio Pega homem Você tá cheio de negócio já Pega homem Você tá cheio de negócio Tá bom então vou soltar um Eta 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 Volta Volta Sabe aqui Mentira Mentira Ó Não Não Vai homem Vai homem Fica aqui homem Fica aqui homem Benzinho Não vai Não vai Claro que vale Vai homem De Cristo Eu vou Catabum Nossa Vamos lá Vamos lá Shidori Vai lá Shidori Vai lá Shidori Vai lá Shidori Mentira 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 Oroco Nossa Não Não Esse aqui Ah Esse aqui Ah Ah Não Eu tô ligado Quase hein Não Peguei Mentira 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 Não Não Já foi sete Nossa 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 Olha que dá oito Ó Ó Loco Deixa eu fazer um pelo menos Se não eu vou matar Se hoje eu sou muito forte Sobe aqui ó Quero lutar com o mundo Socorro 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 Isso que eu sou muito Fui homem Foi homem Ele é um Meio Meio Chicaram Meio Meio Socorro Um Meu medroso Viu Mentiroso Cabanoso Isso que não Isso é trabalho em equipe Quantos dias Quantos 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 minutos Pronto agora encerra E o vídeo vai ficando por aqui Isso aqui só foi a mostração do jogo Que eu comecei no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E fui Tchau virim Tchau virim Tchau virim Encerra o vídeo